Oi gente, hoje eu saí do posto de desafiadora, vim pro posto de desafiada esse mês a Fabiana, a Fabi, que fez o desafio e ela desafiou a gente a escolher um escritor que a gente gosta muito, nosso escritor preferido entre tantos e tantos e tantos eu escolhi o Rick Riordan por alguns motivos que eu já falei no post então eu vou ler um trechinho deste livro aqui, onde ele fala um pouquinho sobre o porquê ele começou a escrever a série Percy Jackson e como ele se seguiu com as outras e também uma frase que é muito legal que ele escreveu sobre os escritores a função do escritor é escrever o livro a função do leitor, atento, é encontrar significado nele ambas as funções são importantes os significados encontrados podem esclarecer, fascinar e surpreender podem até mesmo surpreender o autor que utiliza símbolos e temas inconscientemente pelo menos este autor eu não penso sobre isso não mais do que um falante nativo de uma língua pensa conscientemente sobre a concordância entre sujeito e verbo enquanto fala essa é uma frase bem legal que ele escreveu no prefácio deste livro que na verdade não foi ele que escreveu ele só aprovou alguns contos que foram feitos sobre a série dele o semideus inesperado nunca tive a intenção de escrever Percy Jackson e os olimpianos quando meu filho mais velho estava no segundo ano começou a ter problemas na escola não conseguia se concentrar não queria ficar sentado lendo escrever era um desafio doloroso sendo escritor e professor de ensino fundamental não foi nada fácil para mim aceitar o fato de que meu filho odiava a escola então veio a fatídica reunião de pais ocasião em que os professores sugeriram que meu filho passasse por uma completa avaliação psicoeducacional algumas semanas depois obtivemos os resultados transtorno do déficit de atenção com hiperatividade TDAH e dislexia esses conceitos não eram novidade para mim tive muitos alunos com dificuldade de aprendizagem já havia realizado modificações nas aulas por causa disso preenchido o formulário de avaliação mas quando a criança em questão é seu próprio filho é diferente como eu poderia ajudá-lo a compreender o que estava acontecendo com ele como eu poderia abordar o problema de maneira positiva no final recorri ao que eu sei fazer melhor contar histórias no segundo ano a salvação do meu filho foi a mitologia grega essa era a única parte da matéria de que ele gostava toda noite a hora de dormir ele me pedia que ele contasse histórias sobre mitos e quando eu não tinha mais nenhuma para contar ele me pediu que inventasse então de forma espontânea veio a minha mente como a tema surgindo da testa de Zeus o mito que contava o surgimento do TDAH e da dislexia criei então Percy Jackson um semideus grego igual a Hércules Teseu e Perseu exceto pelo fato de Percy ser uma criança moderna ele tem TDAH e dislexia e aprende que juntos esses dois transtornos comprovam que sem sombra de dúvidas ele tem sangue olimpiano em um ladrão de raios o transtorno do déficit de atenção indica que você tem sentidos muito aguçados você enxerga exageradamente e não com dificuldade esses reflexos não são úteis em uma sala de aula entediante mas o manterão vivo em um campo de batalha a dislexia indica que seu cérebro é programado para o grego antigo então é claro, ler em inglês é um esforço e tanto meu filho não teve o menor problema em aceitar essa teoria na história, Percy Jackson descobre que ser diferente pode ser uma fonte de força um sinal de grandeza ser ruim em termos acadêmicos não significa que você seja um fracasso Percy era uma maneira de homenagear todas as crianças as quais ensinei que sofrem TDAH e dislexia mais do que isso foi um mito para meu filho compreender quem ele mesmo era quando terminei de contar a história meu filho me pediu que eu escrevesse fiquei indeciso não achei que alguém pudesse gostar daquilo e eu não tinha muito tempo livre para a tarefa já estava lecionando em período integral e escrevendo um romance policial por ano entretanto, arranjei um tempo e escrevi O Ladrão de Raios meu filho adorou a versão final que o Percy Jackson logo foi publicado no mundo todo para ajudar o filho dele e ele acabou ajudando muitas crianças então é isso Fabi, obrigado pelo desafio achei muito legal, muito divertido espero que eu não tenha me estendido demais nesse vídeo então, beijinhos da Paty deixar o camelo e assim eu posso deixar o seguinte e mas eu posso fazer então eu posso deixar o verde porque eu posso deixar favorite